Amor Vê se esquece do que ficou no passado Nosso amor não morreu O que passou, passou, vem pra mim, meu amado Quero ter teu carinho, amor Teu amor é você Beijar a tua boca, chegar no teu céu E sentir prazer Meu amor com você Quero teu carinho Quero teu amor Quero teu calor Quero amor com você Quero teu carinho Quero teu amor Quero teu calor Quero amor com você Forró, só tenho de cor Amor, não quero te perder Quero estar com você Ficar sempre ao teu lado Vê se esquece do que ficou no passado Nosso amor não morreu O que passou, passou, vem pra mim, meu amado Quero ter teu carinho, amor Meu amor é você Beijar a tua boca, chegar no teu céu E sentir prazer Meu amor com você Quero teu carinho Quero teu carinho Quero teu amor 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 Qu Quero o teu carinho, quero o teu amor Quero o teu calor, calor com você Quero o teu carinho, quero o teu amor Quero o teu calor, quero o amor com você Quero o teu carinho, quero o teu amor Obrigado.